Atenção! Quem fala aqui é o seu capitão. Eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que vamos aterrissar imediatamente. A má notícia é que vamos cair. Tem voar! Eu conheço esse lugar. Com a chegada dessa turma, a Savannah não vai querer saber de outra coisa. Nossa! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Remexo muito! Eu me remexo muito! Madagascar 2, dia 19, 10h30 da noite, no Megapix. Eu me remexo muito!